Sorriso meus amigos do estado de Mato Grosso e do Brasil inteiro Eu fiz um vídeo com uma brincadeira Sobre uma imagem de um santo que era do São Cipriano Um santo tinha uma imagem e fiz essa brincadeira Mas eu fiz uma brincadeira porque eu acredito em Deus Acredito em Deus e acredito na natureza Nós se não cuidar das nossas APP Se nós não cuidar das nossas nascentes de água Fazendo aí drenagem, matando tudo que tem de nascente de água Para fazer loteamento dentro da cidade, para fazer as coisas Nós vamos sofrer por causa de uma situação dessa Quando eu cheguei no Mato Grosso, chovia seis meses Chovia seis vezes e seis vezes seca Hoje não, hoje nós estamos sofrendo por causa do desmatamento demais Porque desmataram todas as nossas nascentes de água E estamos sofrendo E temos muitas críticas porque não sei o que Você acha que eu vou quebrar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida Que eu, minha padroeira do Brasil Você acha que eu vou quebrar uma imagem? Eu quebrei uma imagem do meu santo O meu santo que é o meu padrinho São Cipriano Primeiramente a Deus Porque eu confio em Deus E meu teu santo que eu sempre levei pouca imagem dele A pouca imagem que a gente chega ninguém quer Agora aqueles que estão fazendo crítica Que se quer uma imagem daquela Eu rumo várias imagens daquela e envio para vocês Que é o São Cipriano O São Cipriano Que é o São Cipriano Não é o São Cipriano Tem dois São Cipriano Tem dois São Cipriano São Cipriano da igreja católica E o São Cipriano Que era feiticeiro e se tornou o primeiro santo da igreja católica Que quando ele se converteu Mas era o maior feiticeiro E depois se tornou da igreja católica Se converteu católico E foi morto, decapitado Foi decapitado E foi enterrado dentro da igreja católica É isso que eu tenho que falar para a sociedade Religião para mim é Deus Minha religião é o primeiro Deus Jesus Cristo E segundo é a natureza Que nós, o homem, estamos destruindo E vamos se acabar matando com a nossa própria mão É isso que eu dou recado para todo aquele pessoal de sorriso Que está falando que o candidato Quebrou a imagem de um santo Não, eu quebrei a imagem de um santo Que eu comprei o meu dinheiro É uma imagem do São Cipriano Que é difícil você encontrar E naquela brincadeira Vou falar, vou fazer uma brincadeira Que é a dança da chuva E é uma imagem que estava trazendo Assim, estava na minha casa E simplesmente eu quebrei E foi uma atitude minha Eu assumo minha responsabilidade Mas eu aqui não tenho nada a ver Quanto ao crente, quanto ao evangélico Quanto à igreja nenhuma Quanto a cadublé, quanto o macumbeiro Não tenho nada Cada um segue o seu Deus que você quer Mas o meu Deus é um só É o Senhor Jesus Cristo Esse é o Deus poderoso Obrigados a todos e fico com Deus E um abraço para o meu santo E meu protetor E meu padrinho São Cipriano Um abraço para ele Amém? Trocão